Olá, professor Adalto e os alunos do Complexo Municipal de Ensino. Agradeço o convite para falar sobre literatura, algo que para mim é muito prazeroso. Antes de escrever, venho à leitura. E foi pela leitura que minha escrita floresceu. Na minha infância, lia muitas revistinhas em quadrinhos, em especial as de Maurício de Souza, principalmente as Aventuras Bucólicas de Chico Bento e sua turma. Ainda na infância, uma vizinha nossa, que era testemunha de Jeová, me deu um livrinho ilustrado de histórias bíblicas para crianças. Fiquei encantado com aquelas histórias fantásticas. Como poderia alguém viver dentro da barriga de um peixe? Ou construir uma torre para tentar chegar ao céu? E se chegassem, encontrassem com Deus o que diriam? Como o mar poderia abrir suas águas ao meio? Como um garoto franzino poderia vencer um gigante forte destemido? Aquelas histórias, mesmo fazendo parte de textos religiosos, têm muito do que um dia eu descobriria chamava-se literatura. E mais que isso, despertaram em mim curiosidade, me instigaram a querer saber, a compreender o porquê das coisas. A literatura sempre foi minha companheira. Os livros sempre estiveram presentes na minha vida. Ler por prazer, ler para entender o mundo do qual eu faço parte, ler para conviver pacificamente com outra companheira inseparável. A ignorância. Todos nós somos ignorantes. Por mais que saibamos sobre qualquer assunto, esse assunto ainda vai ter muitas outras informações que nós não sabemos. E outras pessoas podem entender o mesmo assunto de maneira diferente. Ter consciência do quanto somos limitados, Pavemento os caminhos para uma vida de descobertas e mais prazerosa. Antes de escrever, mergulho na leitura do mundo. É preciso saber que minha leitura de mundo não é a única, e há sempre o contraditório. No fim da infância e começo de adolescência, trabalhei na banca de revista Hevicoque, que fica na pracinha 14 de junho. Vendia jornais pelas ruas de Santo Amaro. Esse meu primeiro emprego foi muito importante. Trabalhar com jornais me ajudou a sacramentar meu interesse e prazer pela leitura. Um dia, fui ao supermercado Colosso, que ficava em frente à nossa casa, e comprei um caderninho companheiro. Era aquele caderno simples e com poucas folhas. Eu deveria ter nove ou dez anos. Neste caderno, escrevi minhas primeiras tentativas de poesia e também textos e prosa. Escrevia sobre o meu cotidiano. Não era um garoto como um outro qualquer. Apenas havia algo que me chamava para escrever. Sentia necessidade de registrar no papel as coisas do meu cotidiano, e como eu imaginava, como elas deveriam ser. No entanto, houve uma longa interrupção desse processo inicial de escrita. Por algum motivo, só voltei a escrever quando tinham 17 anos. Escrevia letras de música, mas a música não era a questão principal. A palavra, sim. O que me seduzia não era a música, era a palavra. O fazer poético é trabalho árduo. Parafraseando Simone de Beauvoir, não se nasce poeta, torna-se poeta. Só inspiração não faz uma obra. Pode-se ser sensível, se comover com as dores ou alegrias do mundo. Mas sem conhecimento sobre a palavra, sobre o objeto a ser poetizado, sem a percepção da nossa própria condição, humana, certamente o fazer poético será prejudicado. Mas algo deve ser levado em consideração. Quem escreve, escreve para alguém. E é um leitor que, por último, vai completar o sentido do que escrevemos. Cabe a mim, como autor, a preocupação de coordenar meus sentimentos com a palavra, ter autocrítica, saber que ser escritor não me faz diferente de pessoa alguma. E o que eu escrevo só tem sentido quando encontro esse leitor. Escrever para si mesmo não tem sentido algum. Eu não posso me encantar com minhas próprias palavras. Seria como se fosse um narciso da literatura. A vida tem sentido quando encontra alguém e com esse alguém caminhando juntos, mesmo que discordando. Literatura não é um clube de amigos e de todos vão concordar com o que escrevemos. Literatura, antes de tudo, provocação. O discurso poético é muito sedutor, por isso mesmo, perigoso. A poesia está na voz da propaganda que tenta nos vender algo. A poesia está na voz do político que tenta nos convencer a votar nele. A poesia está nos livros religiosos. A poesia está na leveza e brutalidade da vida. A poesia pode ser um belo dia de sol na primavera, mas pode revelar também raios, trovões e relâmpagos escondidos entre os sorrisos. O fazer poético é, antes de tudo, uma possível leitura da vida, das nossas relações. Mas a poesia não tem compromisso algum com a realidade. O poeta sente as dores do cotidiano, como toda pessoa. Fome, desemprego, alegria, vida e morte, ódio e ternura. Mas ao poetizar, usa a sua voz própria. O poeta, que escreve preocupado em representar a realidade nos seus versos, acaba fazendo matéria para jornal, e não poesia. O poeta, que escreve apenas sobre si mesmo, corre o risco de empobrecer sua poesia. Poucos foram os poetas que, mergulhados em si, produziram coisas interessantes. Quem se sente o centro do mundo, vive cruel e perversa ilusão. Bom, professor Adalto e seus alunos, espero que tenham gostado. Para mim foi um prazer imenso. Sejam felizes, sejam autores da história, da vida de vocês. Até a próxima. Fiquem em paz. Palavra nos faz quente, palavra se faz brilho, palavra nos faz demente, palavra nos cala. Palavra se faz quente, palavra se faz brilho, palavra nos faz demente, palavra nos cala. Dessa mãe de Deus, porque desconheço o filho de verdade Dessa pobre gente, quem sendo tanto nada também é Dessa mãe de Deus, porque desconheço o filho de verdade Quase feliz do destino, quase razão, personagem de Cordel, filho de Salomão Palavra se faz quente, palavra se faz frio, palavra não faz demente, palavra não escala Palavra se faz quente, palavra se faz frio, palavra não faz demente, palavra não escala Todo olhar é perdo, nos perdemos a salvação Todo olhar é meio silêncio, nos perdemos a salvação Palavra se faz quente, palavra se faz frio, palavra não faz demente, palavra não escala Palavra se faz frio, palavra não faz demente, palavra não faz demente, palavra não faz demente